Olá, bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Eu sou Vanessa Santos e vamos juntos buscar a presença de Deus para sentir o Teu poder e receber as Suas bênçãos. Se você chegou agora aqui, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Momento de Oração. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a levar para mais pessoas a Palavra de Deus. Deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários, que durante a oração nós vamos entregar todos eles para Deus. E profetize com fé para realizar as Suas bênçãos. Senhor, me acompanha neste dia e realiza minhas bênçãos em nome de Jesus. Entregue os Seus pedidos para Deus e confia. Senhor, me acompanha neste dia e realiza minhas bênçãos em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 17 de julho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e confiamos no Teu poder em nossas vidas. Sabemos, meu Deus, que a Tua Palavra não falha e que as Tuas promessas irão se cumprir em nós. Mostra-nos, meu Deus, a Tua sabedoria e nos ensina as Tuas verdades. Permita-nos desfrutar do Teu conhecimento para fazermos as melhores escolhas. Faça-nos entender que o Teu tempo é perfeito e que na hora certa as coisas vão acontecer nas nossas vidas. Ajuda-nos, Pai querido, a lembrar sempre das Tuas palavras de fé, principalmente nas horas difíceis de tribulação, para que possamos resistir a todas as tentações e assim conseguimos manter a Tua força vibrando dentro de nós. Pois só o Senhor que nos sustenta e que nos dá a energia e a disposição para continuar. Só a Tua Palavra, meu Pai, que conforta a nossa alma cansada e ferida de todas as lutas e provações. Só a Tua força, meu Deus, é que nos faz levantar da cama todos os dias para ir em busca dos nossos sonhos e objetivos. Só a Tua mão, Senhor, é que nos põe de pé quando as circunstâncias nos colocam para baixo. Só o Teu amor, meu Pai, que nos salva de toda humilhação e vergonha que o inimigo já nos fez passar. Porque sempre que oramos a Ti, é o Teu imenso amor que vem nos confortar e que nos faz esquecer de todas as afrontas e perseguições que passamos. Louvamos a Ti todos os dias, meu Deus, porque somente em Ti é que encontramos o abrigo e a proteção. Porque é debaixo das Suas asas, meu Pai, que encontramos a paz para acalmar a nossa alma e a restauração para o nosso corpo cansado e batido. Porque Tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor olhe para cada pessoa que ora comigo e que escute o Teu pedido de oração. Entra na Sua casa, Senhor, e derrama as Tuas bênçãos sobre a Sua família. Ilumina, Senhor, cada coração aflito e amargurado. Traga a Tua sabedoria para as nossas mentes e ensina as Tuas verdades. Traga o amor e a harmonia para cada relacionamento em crise. Reestrutura os casamentos que estão se acabando. E traga o amor no início. E promove o respeito e a união. Coloca o Teu bálsamo de cura sobre cada dor. E constrói cada sonho, cada plano e projeto. Restitui tudo aquilo que o inimigo levou. Renova as esperanças. E traz de volta alegria da conquista e da vitória. Derrama as Tuas bênçãos de fartura e de prosperidade. Inunda a Sua casa com a Tua abundância. Abastece os Teus celeiros. Enche de provisão o Teu lar. Derrama as Tuas bênçãos de fartura e de prosperidade. Inunda a Sua casa com a Tua abundância. E realiza todos os propósitos que reservou para cada um. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 94, versículo 19, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós buscamos o Teu consolo para aliviar toda angústia e ansiedade da alma. O Senhor é a nossa torre segura, a rocha firme em que buscamos refúgio. Entra na nossa vida, meu Pai, e abre todos os nossos caminhos. Vá na nossa frente e libera todos os impedimentos que tentam nos atrapalhar. Quebra com todas as forças do mal que se opõem ao nosso sucesso e ao nosso crescimento. Tira, Senhor, os inimigos que querem nos derrotar. Desfaz com toda a obra do maligno. Acaba com todo o feitiço, bruxaria e maldição. Corta as correntes e laços de morte e leva embora com todo o poder das trevas da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Inipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu meu nome. E ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Pai amado, em nome de Jesus, eu te entrego todos os pedidos de oração que foram colocados aqui neste canal. Que o Senhor visite agora cada pessoa e entra com a tua providência e a tua provisão. Realize o teu milagre, meu Pai. Coloca a tua mão sobre cada ferida e cura essa dor. Vem com teu poder, Senhor, e traga a disposição e a força para esta pessoa enfrentar todos os desafios e vencer. Que nada impeça ela de conquistar os teus propósitos e de fazer a tua vontade. Que a tua mão esteja sobre nós, protegendo todos os nossos caminhos e nos livrando de todo o mal. E que a tua luz nos guie para as nossas conquistas. E que o teu poder abençoe todas as nossas vitórias. Agradecemos a ti, Pai querido, e em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. E que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém.